Salve rapaziada, aqui em Vos Fala, sou o BisonCraft e hoje um vídeo diferente, um vídeo conversando com vocês. Eu tô aqui na casa dos meus pais, eu tô de férias, sim, mas ainda não fui pro Rio. Tô aproveitando e não tô conseguindo gravar os vídeos mais, né? Então, eu tirei esse vídeo aqui pra gente conversar sobre tudo que aconteceu no canal, como surgiu o canal, o que vocês tinham me perguntado. E depois de muito tempo sem jogar Minecraft, eu comecei a jogar em servidores. E nesses servidores que eu tava jogando, alguns eu adorava, cara, eu gostava muito de jogar ali e eu pensei, pô, e se eu tiver o meu próprio servidor? Aí eu fui indo nessa, fui indo. Eu acho que foi uns três meses, eu consegui desenvolver um servidor com o nome de MuCraft. MuCraft é de Mu, de vaca, de vaca mesmo. E aí foi meio por causa disso que é o nome Bison. Apesar do Bison não ser uma vaca, o Bison é meio parecido, né? Então, eu puxei o nome de Bison daí, dessa vaca. Mas não foi nessa vez que a gente começou a criar o canal VisionCraft, né? Então, depois disso, depois que a gente já tava lá com o servidor de MuCraft e tudo mais, a gente foi tentar lançar. Lançamos, não deu certo. Tiveram problemas com plugins e, sério, não rolou o servidor. Eu não sei porquê. Mas, fazer o quê? É passado, né? Então, depois que saiu essa do servidor, eu conheci o Marlon, o dono da Ordem do Clero. Ele tava saindo ali do meu servidor. E aí eu conheci ele, eu saí de vez do servidor e a gente foi trabalhar junto na Ordem do Clero. Eu sempre gostei de mexer com a área de digital, a área de marketing. Então, eu sempre pego essa área. E aí, esse Instagram que a gente tem atualmente, ele passou a ser, ele deixou de ser do MuCraft e passou a ser da Ordem do Clero. Então, aí, eu sempre continuei conversando com o pessoal desde o início. Aí, na Ordem do Clero, eu passei um tempinho também, não tava dando certo, não tava gostando. E aí foi onde eu decidi ir pro YouTube mesmo. Onde eu mudei todas as redes sociais, eu coloquei as coisas do MuCraft. Mas nessa daí, no início, não foi tão legal as coisas do MuCraft. Teve, eu acho que, três atualizações no canal. A primeira foi com um banner e uma imagem que eu tinha pago. Eu paguei pro cara fazer e ele dava de brinde uma logo. A logo é o bonequinho principal do canal, que é o bisãozinho aquele em pixel. E daí, começamos o canal nessa. Eu não gostei muito do visual, aí eu troquei desse que eu comprei, né? E fiz um que também não ficou nada a ver com o Minecraft. E aí foi onde eu fui pesquisando os outros canais e encontrei um bem legal. E eu reproduzi ele pro meu canal, que foi do canal do Will Z. Se vocês conhecem, deixem aí no comentário. E aí eu fiz toda essa arte aí no canal. Eu dei uma configurada no Instagram também. No Twitter eu não consegui mexer. Eu não tenho, eu não gosto muito do Twitter, então no Twitter eu não mexi. Mas foi aí. E o que aconteceu? O canal começou a crescer. Eu comecei a chamar vocês, a gente começou a conversar. E cara, eu tô impressionado. A gente tá chegando a quase 200 inscritos em um mês e alguns dias. Então, foi muito rápido, eu fiquei bem empolgado com esse crescimento. Porém, agora que eu tô de férias, eu não tô conseguindo gravar. Então, eu até conversei com vocês sobre a possibilidade de fazer os vlogs, que nem eu tô fazendo agora. E continuando a história, né? O Moocraft faliu. O Ordem do Clero não deu certo. E eu foquei no YouTube. E é onde tá dando certo. Eu tô gostando muito de tá fazendo esses vídeos pra vocês. E depois surgiu a possibilidade do Marlon fazer o servidor. Cara, aquele servidor ali, eu acho que valeu muito. Tá ajudando bastante a gente, que a gente tá jogando junto. O que aconteceu? Ele recebeu uma dica de algum dos seguidores dele. Pra fazer pra Minecraft PE também. E daí, quando eu vi aquilo, cara. Que ele conseguiu produzir. Eu pensei, nossa, eu vou conseguir jogar com o pessoal da comunidade. Porque a maioria aqui é da Bedrock. E como eu sou do PC, não dá pra gente jogar junto. Mas com esse servidor, deu. Então, foi um ponto muito positivo. E foi onde voltou a Ordem do Clero. Então, atualmente eu converso com o Marlon. A gente tem a nossa amizade ainda. E, cara, ele tem me ajudado bastante. E ele vai ajudar bastante o canal também. Eu tenho conversado com ele sobre a possibilidade da gente usar algumas áreas ali. Pra gente fazer os nossos vídeos. Como na comunidade, alguns membros comentaram. Da gente fazer games. Tipo, ah, tentando fugir dos meus inscritos. Essas coisas assim, sabe? Então, isso vai possibilitar. Ele vai ajudar a gente com esses tipos de vídeos também. Beleza? Então, resumindo tudo. Moocraft não deu certo. Vocês podem acompanhar no Instagram. A Ordem do Clero no início não deu certo. O canal no YouTube deu certo. E está dando certo. Então, se você que está novo aqui. Está vendo esse vídeo agora. Quer fazer parte. Cara, eu te convido. Vem fazer parte. Você não vai se arrepender. Essa família é muito boa. Beleza? Então, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma ótima semana. Tentem aproveitar o máximo aí. Beleza, pessoal? Valeu. Vou aproveitar nas férias aqui. E vou acompanhando vocês. Agora, no dia 12. Eu já vou estar viajando. Já vou estar voando. Então, vou fazer umas filmagens ali. Legal. Beleza, pessoal? Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.